Estou cansada de ficar pra trás Eu vou te esbondar, hoje eu vou dançar Nem mesmo o cansaço vai me parar Vou curtir a melodia e a batida vai me pegar Não fique armado, te junta a mim O Peter está no comando Mexa a cabeça, mexa o corpinho Fica sonhado O Peter está no comando Com o bebida indigna Eu vou te dar um só 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 Também do fogo era iraú Pode haver ruim e tudo é só pra te dar Mesmo sem ninguém pra dançar eu não vou parar Pode haver ruim e tudo é só pra te dar Mesmo sem ninguém pra dançar eu não vou parar Hoje, hoje Dessa açucarada Pode haver ruim e tudo é só pra te dar Também do milimbrou E também do fogo era iraú O dia Ou você Hoje, hoje! Hoje, hoje! Hoje, hoje! Estou cansada de ficar pra trás Eu vou te esbundar Hoje eu vou dançar Nem mesmo o cansaço vai me parar Vou curtir a melodia e a batida vai me pegar E aí, aí, aí... E aí, aí... E aí